A PASTELARIA VENESA Hoje viemos conhecer a Pastelaria Veneza, localizada aqui na Avenida Central. Há já longos anos, a Veneza é uma das mais conhecidas pastelarias da cidade de Braga, destacando-se por ser fiel à produção tradicional e por privilegiar os ingredientes da origem nacional. Vamos conhecer? A Pastelaria Veneza é uma pastelaria com mais de 50 anos de história. Foi fundada em 1972. Era a casa mais conceituada e mais luxuosa da zona de Braim. Neste momento foi adquirida pelo Grupo Pano e Progresso. O nosso objetivo é manter sempre os traços tradicionais, o mais original possível. Temos a parte de comida mais rápida. No fundo, temos saladas, sopa, temos ameirinhos, temos os espinos, temos biúbas de Braga, temos uma série de pastelaria típica aqui de Braga. O que nos distingue das outras pastelarias? Nós somos um grupo jovem, dinâmico, apostamos sempre na qualidade, tentamos proporcionar sempre um melhor atendimento para os clientes e melhores condições de trabalho para os nossos colaboradores. O objetivo é sempre crescer, melhorar sempre a qualidade do nosso serviço, para nos podermos distinguir das outras, da concorrência. Tchau! 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 Tchau!